Solidão a gente aguenta, mas tristeza não Deixa uma ferida e cicatriz no coração Estou cansado de fingir que está tudo bem Você diz que ama e não ama ninguém Sempre foi a toma da situação Vou dar a volta por cima, vou virar o jogo Arrancar o mal do peito e atirar no fogo Vamos ver melhor, quem aguenta mais Você vai saber do que sou capaz Vou mudar de fim e começar de novo Acostumada a maltratar Vai aprender no que chorar Quando a saudade invadir seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que sofrer De hoje em diante eu vou agir Pela ação Vai uma pequena homenagem a Luciano Rocha Para um grande cantor mineiro Tiago Lozada Começar de novo Valeu, obrigado gente Terminando o correme Valeu Não state но Você ads Vamos Obrigado.